Pessoal, agora nós vamos aqui comentar a questão referente à polialelia, que aparece no padrão de herança do sistema ABO, sistema sanguíneo ABO. Isso aqui tem um pouco a ver com o sistema imune, porque precisamos entender a relação que existe entre antígeno e anticorpo, porque no sangue, no nosso sangue, essa lógica, ela entra, alguns tipos de sangue produzem anticorpos contra outros tipos de sangue, porque esses outros tipos de sangue, eles possuem substâncias que, para um organismo, eles funcionam como um corpo estranho, como um antígeno. E lembrar que anticorpo combate antígenos. Então, vamos ver aqui, em um hospital, havia 5 lotes de bolsas de sangue, rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado, então ninguém sabia qual era o tipo de sangue daquele determinado lote. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando dois tipos de soro, o anti-A e o anti-B. Então, entendendo logo que quando se trata de tipagem sanguínea, o soro é justamente chamado de anti-A e de anti-B, porque o soro, no caso, ele vai atuar como um anticorpo. Então, ele vai reagir contra o antígeno A, que determina o tipo sanguíneo A, ele vai agir contra o antígeno B, que determina o tipo sanguíneo B, e caso esse soro consiga agir sobre os dois antígenos, o A e B, ele vai reagir contra o sangue AB, porque, relembrando que nós já estudamos, quem é do sangue A é porque possui nas hemácias essas estruturas aqui, que são justamente o aglutinogênio A, e aqui, no caso, funciona como antígeno A. Por isso, quem tiver antígeno A é do sangue tipo A. Quem tiver o antígeno B, que são essas substâncias que estão aqui sobre a hemácia, o antígeno B, quem tiver o antígeno B, então, é do sangue tipo B. Quem tiver os dois antígenos, o antígeno A e o antígeno B, vai ter o sangue com as duas características juntas, que é o sangue tipo AB. E no sangue tipo O, perceba que o indivíduo aqui nem tem antígeno A, nem tem antígeno B. Então, o que determina o tipo de sangue é o antígeno, a presença, tipo desse antígeno, se é do tipo A, do tipo B, ou os dois, ou não ter nada de antígeno. Por isso, o sangue O. Tanto é que o nome desse sangue, na verdade, deveria se chamar zero, que é zero antígeno na hemácia. Agora, veja, quem for do tipo A, que possui antígeno A, vai produzir um soro, vai produzir um anticorpo no plasma sanguíneo, um antibê. Então, quem for A, tem antígeno A, mas o anticorpo é o que? Antibê. O antibê reage contra o antígeno B. Trava. Reage contra ele. Quem for do sangue tipo B, porque tem antígeno B, vai produzir um anticorpo anti-A, vai reagir contra esse antígeno aqui. Quem for AB, não pode ter anticorpo nenhum, porque senão iria reagir contra o próprio sangue. Seria inviável. Agora, perceba que quem for O, não possui antígeno nenhum, nem antígeno A, nem antígeno B, porém, produz os dois tipos de anticorpos. O anti-A vai reagir contra o antígeno A do sangue A e do sangue AB, certo? E vai produzir o anticorpo anti-B, que vai reagir contra o antígeno B do sangue B, vai reagir contra ele, e do antígeno B também presente no sangue AB. Então, lembrando essa lógica, dá para a gente deduzir. Deduzir o quê? Deduzir o seguinte, se eu coloco o antígeno anti-A e o sangue coagula, o sangue coalha, é porque tem antígeno A. Quem tem antígeno A é A. Se eu coloco o soro anti-B e o sangue coagula, o sangue coalha, é porque tem antígeno B. Quem aqui tem antígeno B? B. Se eu coloco o soro anti-A e o anti-B e esse sangue reage, coagula, o sangue coalha, tanto com o anti-A e com o anti-B, é porque tem os dois antígenos. Quem tem os dois antígenos? AB. E se eu ponho o soro anti-A e anti-B e nenhum dos dois, duas amostras de sangue coagulam, as duas amostras coalham, é porque a pessoa não tem antígeno A nem antígeno B, então, ela é O. Então, aqui era só recapitulando o que nós revisamos desse conteúdo. Então, vamos pensar aqui, olha. Se nessa amostra aqui, eu coloquei o anti-A, não coagulou, não aglutinou, então, não tem antígeno A. Se não tem antígeno A, o sangue não pode ser A. Mas se eu coloquei o soro anti-B e ele coagulou, ele coalhou, é porque tem antígeno B. Então, quem tem antígeno B é B. Então, como eu falei, coloco o anti-A, não dá reação, não tem aglutinogênio A. Coloco o soro anti-B, coagulou, porque tem aglutinogênio B. Quem tem aglutinogênio B é do tipo B. Então, o primeiro item é B. Dois. Se eu coloquei o soro, não aglutinou, é porque tem antígeno A. Se tem antígeno A, deixa eu só voltar aqui novamente. Então, veja bem. Se eu coloquei o anti-A e aglutinou, é porque tem aglutinogênio A. Se tem aglutinogênio A, o sangue é tipo A. Se eu coloquei o soro anti-B e não aglutinou, não tem aglutinogênio B. Então, a segunda amostra é do tipo A. Se eu coloquei o anti-A e o anti-B, no terceiro caso, e deu reação para as duas, é porque tem aglutinogênio A e tem aglutinogênio B. Tendo os dois aglutinogênios, é porque o sangue é do tipo tem aglutinogênio A, tem aglutinogênio B. Então, o sangue é do tipo AB. Se eu coloquei o anti-A, não aglutinou, coloquei o anti-B, não aglutinou, na quarta opção, se não tem nenhum dos aglutinogênios, não tem o A, não tem o aglutinogênio B, então, o sangue é O. E no último teste aí, se eu coloquei o anti-A, não aglutinou, porque não tem o aglutinogênio A. Se eu coloquei o anti-B e aglutinou, é porque tem o aglutinogênio B. Se só tem aglutinogênio B, então, esse sangue aqui é do tipo B. E qual seria a pergunta? Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? A gente viu aqui que nas amostras só tem um grupo sanguíneo do tipo A. É onde houve reação quando eu coloquei o soro anti-A. É onde houve reação quando eu coloquei o soro anti-A. Somente aqui. Aqui tinha o aglutinogênio A, então, aqui é do tipo A. Você vai dizer, mas o 3 aglutinou também, sim, mas o 3 aglutinou tanto com o anti-A quanto com o anti-B. Aqui seria AB. Aqui seria O, porque não tinha aglutinogênio nenhum. Aqui seria B, porque só aglutinou onde tinha o antígeno B, como aqui também. Então, sangue tipo A, na verdade, nós só temos quantos litros? 25. Está ok, pessoal? Então, a gente conclui mais esse comentário aí para que vocês possam fazer as suas anotações. que vocês possam fazer Obrigado.